E agora a gente segue no giro de assuntos internacionais porque na última sexta-feira foi anunciada a falência do Banco do Vale do Silício, 16º colocado na lista dos maiores do país. A instituição tinha 200 bilhões de dólares em ativos no final do ano e foi afetada pela desaceleração das startups de tecnologia e a ruína do mercado de criptomoedas. No domingo, foi a vez do Signature Bank, um dos mais importantes do mercado de criptomoedas, anunciaram o fechamento. O Departamento de Serviços Financeiros dos Estados Unidos assumiu o controle da instituição que tem cerca de 110 bilhões de dólares em ativos e 90 bilhões de dólares em depósitos. Vou recorrer à nossa correspondente internacional, Ana Paula Henkel, esse assunto está repercutindo muito no mundo inteiro, já afetou as bolsas de valores mundiais aqui. A Ibovespa fechou em queda hoje e S&P também fechou em queda. fechou no vermelho, Dow Jones, enfim, uma repercussão em relação à falência desses dois importantes bancos aí nos Estados Unidos. A repercussão é pelo medo do que pode ser escrito nas páginas seguintes, né, a essa falência. Lembrando que a grande depressão, né, o crash de 1929, uma das vertentes foi exatamente essa corrida das pessoas, da população aos bancos para a retirada do dinheiro dos bancos. E logo depois, quando o FDR assumiu como presidente, um dos pontos que ele já estabeleceu logo de início foi o fechamento dos bancos. FDR, né, Franklin Delano Roosevelt como presidente americano é uma página da história americana muito complicada, né, muito intervencionismo, né, umas propostas bastante estranhas para uma nação como a América. E ele que acabou, por exemplo, com o padrão ouro dos Estados Unidos, confiscou o ouro dos americanos, fechou os bancos, decretou aí um feriado para os bancos durante algum tempo, até que o governo colocasse a mão no sistema bancário e tentasse reestabelecer a ordem. Então, toda essa história assusta um pouco os americanos no sentido, haverá essa corrida aos bancos, as pessoas vão tirar o dinheiro dos bancos, quais são esses bancos, quanto o governo americano vai intervir, vai colocar o dedo ali federal pesado, né, se haverá respeito ao próprio federalismo americano. Então, as pessoas estão apreensivas. Alguns analistas acham que não haverá um efeito cascata mais sério no momento, mas não descartam que a longo prazo, dependendo da intervenção do governo federal, as coisas podem mudar de uma maneira mais rápida. E nós sabemos muito bem, assim como as mãos que conduzem a economia no Brasil hoje, as mãos que conduzem a economia americana aqui não são as melhores também. E só para acrescentar mais uma informação, hoje o presidente Joe Biden disse em declaração na Casa Branca que vai fazer o que for necessário para enfrentar a crise bancária no país. Abre aspas. Os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles. Fecha aspas. Mas alertou que os investidores não serão protegidos. Aspas. Eles assumiram o risco conscientemente e quando o risco não compensou, perderam seu dinheiro. É assim que o capitalismo funciona. Fecha aspas. Então, declaração do presidente Joe Biden hoje na Casa Branca.